Olá, eu sou o Héctor e esse é o seu canal de astronomia. Vamos a mais um Héctor e responde. Faça sua pergunta, você também. A primeira pergunta é do Victor Games. Ele quer saber a distância do sistema Kepler-20? Vamos aos fatos. A missão Kepler da NASA descobriu os primeiros planetas quase do tamanho da Terra, ou imitando uma estrela igual ao nosso Sol. Será que são imitadores? São dois planetas, os exoplanetas Kepler-20e e o Kepler-20f. Poderiam ser habitáveis? Pouco provável, pois esses dois exoplanetas estão muito próximos de sua estrela para existir pelo menos água no estado líquido em suas superfícies. Pelo menos são planetas considerados rochosos. E possui um raio menor do que o de Vênus, medindo 0,87 o raio da Terra, ou seja, 87% do raio da Terra. Enquanto que Kepler-20f possui um raio um pouco maior, 1,03, o raio da Terra. Ou seja, 103%. Esses dois planetas não estão sós. Compartilha um sistema extrasolar com cinco planetas, todas chamadas de Kepler-20 alguma coisa. Kepler-20b, 20c, 20d, 20... 20a não tem. Estão na consideração da lira. E qual é a distância desse sistema planetário? 945 anos-luz. Ou seja, você levaria quase mil anos para chegar lá, se a sua nave espacial viajar a velocidade de quase 300 mil quilômetros por segundo. Se levar em conta o check-in desembarque e desembarque, leva mil anos-luz. Adriane de Oliveira. Oliveira, quer saber se estrelas como Betelgeuse, Sirius, o Y-Scoot, entre outras, talvez, estão dentro do sistema solar. Nosso sistema solar abriga uma única estrela, o Sol. Cada estrela do céu abriga seu próprio sistema estelar. Então, Betelgeuse está no sistema estelar Betelgeuse. Sirius está no sistema estelar Sirius, e assim por diante. Todas as estrelas que vemos no céu estão na nossa galáxia, a Via Láctea. E a maioria delas podem abrigar seus próprios planetas, seus próprios mundos. Laodiceia quer saber quais são os maiores asteroides do sistema solar. Então, vamos medir asteroides. Também chamados de planetas menores, são remanescentes rochosos que sobraram na formação do sistema solar e não conseguiram evoluir para um planeta. Atualmente, temos catalogado 1.113.527 asteroides. E esse número continua crescendo. Uma grande maioria está orbitando entre Marte e Júpiter. Ainda temos asteroides perambulando por todo o sistema solar. Entre Júpiter e Netuno, temos os asteroides chamados Centauros. E depois da órbita de Netuno, temos o grande cinturão de Kuiper, com mais asteroides. Estes chamados de transnetunianos. Vamos elencar os maiores asteroides conhecidos. Por enquanto, todos no cinturão de asteroides. Dois palas, diâmetro 545 quilômetros, descoberto em 1802. Por enquanto, é o maior asteroide conhecido. Quatro, Vesta, o segundo maior asteroide, quase um planeta anão, com diâmetro 525 quilômetros. Veja mais sobre Vesta no meu vídeo que fiz sobre ele. Link na descrição deste vídeo. Dez, Igea, diâmetro 407 quilômetros, descoberto em 1849. Apesar de relativamente grande, Igea apresenta um baixo brilho visto da Terra. É um asteroide escuro e está longe do Sol. 704 em Teramina, diâmetro 306 quilômetros, descoberto em 1910. 52 em Europa, diâmetro 304 quilômetros, descoberto em 1858. 10-199 em Charículo, descoberto em 1997. O primeiro asteroide, descoberto, que tem um sistema de anel. O quinto objeto com anéis conhecidos até então, depois dos gigantes gasosos Júpiter, Saturno, Urano e Letúria. Diâmetro, 302 quilômetros. Nunca fui em nenhum deles. E você assistiu a mais um episódio do Héctor e Responde. Faça você também a sua pergunta. Se ela foi selecionada, estarei respondendo. Se ainda não responder a sua pergunta, faça ela de novo. Até a próxima. Fui! 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 Fui!